E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui pra vocês de Great Psy Line E cara, essa notícia que vocês viram no título na Thumb tá totalmente certa Vai ter sim um rework na Tori Eu vou falar tudo aqui pra vocês, tá bom? E é o seguinte, cara, é o seguinte A primeira coisa que a gente tem que saber é que não tem nem vazamento Mas é já confirmado que vai ter o Tori rework Como o próprio Marwan Moshi Fanon falou o seguinte aqui, né Ele fez uma votação ontem de manhã, né Ontem às 9 da manhã, né Ele falou o seguinte, cara Nada tá confirmado, mas eu tô curioso O que vocês querem, né Vocês querem mais barcos? Vocês querem uma Tori rework? Vocês querem novas raças? Ou querem um estilo de luta mais normal? Novos estilos de luta? Então, o pessoal fez a votação e tal E ele colocou aqui I want to do all of this Total, mais ou menos, tipo, ele quer tudo E If a Tori rework happens I will do the model, mano Então, cara Já tá praticamente confirmado Claro, não vai sair pra esse update, tá bom A gente tá no dia 11 Tá, provavelmente o update vai ser dia 14 Então, fiquem tranquilos Só pra avisar que dia 14, mano Vai cair em segunda, né Sábado, né Segunda Então, segunda vai ter live, tá bom De grande pizza Até isso, não vai ter live de grande pizza Mas eu quero fazer uma live hoje de Assata a Defensa, tá bom E é isso, né É o seguinte, cara Manos, é o seguinte Ora, a Toriwork já tá praticamente confirmado Pro próximo update Não pra esse que vai acontecer agora Confirma, mais ou menos Né, especulado dia 14 Não, vai ser só no outro Ainda vai demorar, acho que uns dois ou três meses Né, pra estar se lançando tudo isso Então, a gente já tem praticamente confirmado tudo isso Pra um novo É, uma nova atualização Claro que não vai ser pra essa, né Tal, mas Algumas dessas podem acontecer, né Como, por exemplo, a gente já tem confirmado Que vai ter sim Vai sim ter Né A questão das novas Né As novas O que, mano? Que eu esqueci É Poxa É As novas O novo estilo O nova raça, né Que é o estilo Ciborgue, tá bom Mas, mano Eu fiquei muito feliz, né Porque eu comi a Tori e tal Eu não vou atirar agora Até o rework, tá ligado Porque Pra quem não sabe Rework é literalmente Uma refazer Eles vão refazer totalmente Talvez colocarem mais ataques Né Porque a gente sabe que a Tori Não tem praticamente nenhum ataque Ela só tem Dois ataques Ao ult, né Que sendo uma Sinal ult Então, de certa forma Só tem um ataque Né E é isso, tá bom Esse vídeo bem rápido Só pra falar sobre o rework da Tori Tá bom Então é isso Eu espero muito É só do vídeo Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima